Meninas, agora mais um módulo para vocês entenderem um pouquinho mais sobre carro. Se você chegou lá no seu carro, voltou a chave, foi da partida e nada, não escutou barulho de nada. Não se desespere, calma. Muitas vezes é algo um pouco mais simples. Pode ser que seja qual o elemento? A bateria. Mas às vezes a bateria é algo fácil de resolver. Sabe como? É porque às vezes os cabos que ficam aqui na bateria estão soltos. Então a primeira coisa quando você vira a chave lá e acaba não ligando o carro, é bom você ir lá, abrir o capô, vem dar uma verificada na bateria. Às vezes se ele tiver ou como? Com algum tipo de contaminação que é o zinave, que é uma formação tipo uma camada esbranquiçada, ou às vezes meio verde, ele acaba não deixando com que a corrente passe e daí faz com que o carro não ligue. Então é muito importante você verificar o estado da bateria, principalmente se os cabos estão bem firmes. A bateria é responsável pela partida no carro e a alimentação de todos os sistemas elétricos de dentro do carro. Então o seu som, o alarme, o vidro, enfim, tudo que tem elétrico dentro do carro, a bateria vai fornecer energia para ele. Então é muito importante você verificar também, periodicamente, o estado da sua bateria. Para ver se ele tiver essa formação, você pode fazer uma limpeza rápida. Utilizando o que? Utilize água quente. A água quente é capaz de remover todo esse zinave que acaba ficando formando aqui sobre a bateria. Tá? Então mais uma dica para você. E aí você pode até mesmo falar para o seu marido, às vezes ele não verifica. E aí fala, você viu isso lá? Você não tem nada na bateria? Ou seja, ele chegou no carro dele, começou a olhar e falou, nossa, como que você consegue deixar formar isso? Tem que limpar, porque senão pode causar um problema. Porque assim, quando tem essa formação, não carrega a bateria. O alternador do carro não carrega a bateria. Não carregando a bateria, você vai chegar de manhã, na hora que dá a partida, seu carro não vai funcionar. Tá bem, meninas? Mais uma dica para vocês. Aproveitando, curte o nosso vídeo. Aproveita, se inscreve no canal, compartilhe essa informação para as suas amigas lá. Vai passear, vai juntar todas as mulheres lá. Mostra esse vídeo para elas, para todo mundo ter essa ciência. Saber que é importante verificar também o estado da bateria. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho